Música Oi Ana Trás, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal No vídeo de hoje eu trouxe a participação de mais algumas amigas minhas Aqui no canal Porque eu tenho notado que ultimamente Desde que começou a pandemia e tudo mais E atingiu vários países Até aqui na Inglaterra Eu notei que eu tenho andado meio desmotivada Estava em provas e tudo mais Então eu acabei por Acabei por ficar muito aborrecida com as coisas Então decidi convidar algumas amigas minhas Para nos contarem como é que tem sido a experiência delas na quarentena Eu fiz algumas perguntas para elas E elas responderam Então se quer saber quais foram as perguntas que eu fiz E as respostas delas É só continuar a ver o vídeo Mas antes disso Não te esqueças de dar o teu like Compartilhar Comentar muito neste vídeo e outros aqui do canal E também de se inscrever no canal Se ainda não for inscrito E ativar o sino de notificações Que ajuda o Youtube Até avisar quando tem vídeo novo aqui neste canal E para seres um dos primeiros a ver os vídeos Que eu posto todos os estantes Domingos Ou todas as semanas Aqui para vocês Então Vamos aos vídeos Olá Chamo-me Melissa E vou responder algumas perguntas feitas pela Stélvia Durante a quarentena Eu aprendi a cozinhar duas coisas que eu gosto muito Que são a tarde de maçã Que é a minha sobremesa favorita E o mofete Que é um dos meus pratos favoritos Eu sempre tive muita curiosidade em aprender Pensei em mudar de visual Mas estava um bocadinho Ruciosa Mas depois Decidi apostar Que foram essas traças Normalmente eu faço traças pretas Mas eu queria mesmo dar um bocadinho de frente Então valeu a pena Não Nunca quebrei a quarentena sem necessidade Uma das coisas que eu aprendi durante essa quarentena Foi a fazer as minhas próprias unhas Que eu fazia gelinho no salão Só que com tudo fechado Eu tive mesmo de aprender E depois descobri que fica muito mais em conta fazendo em casa Claro Com paciência Já participei de lives no Insta Com as minhas irmãs Sobre temas variados Mas nunca fiz TikTok Então Algumas dicas que eu vou dar É para que nós usemos esse tempo Para aprendermos coisas diferentes Para lermos livros Descobrimos outras habilidades E também para termos um tempo para descansarmos Porque normalmente estamos sempre na correria Então ter esse tempo para nos conhecermos Sabermos o que nós gostamos Também é muito importante E também é sugerir a todo mundo Que cumprisse as regras de segurança Se podemos evitar sair de casa Fazer isso ao máximo E é tudo Olá pessoal Não digo em nome de texto Eu sou a Sala Andrade Fui convidada pela minha amiga Celia Para participar deste vídeo Eu falo um cabine sobre a quarentena E tenho algumas perguntas Que eu vou ficar aqui a responder A primeira pergunta é O que aprendeste a fazer na cozinha Durante a quarentena Durante a quarentena Eu aprendi a fazer pizza E sois E Sim Pizza e sois E gelado caseiro Temos outra pergunta Já mudaste o visual Sim Já mudei o visual Cortei o cabelo duas vezes Para quem me conhece sabe Porque eu sou muito fanático Para descortar cabelo e cortes A outra pergunta Já quebraste a quarentena Sem necessidade Sim Ou seja Não Quebrei com necessidades biológicas Mas Não deixou de ser um Quebrei sem necessidade Ok A quarta é A partir deste salve de novo Não é só quarentena Sim Por ser um ano Que Pronto Leio o nome O ano de Tragédia O ano de desgraça Sim Aprendi que Temos que viver Todos os dias Como se fosse O nosso dia E tem outra pergunta Que é Já participaste de um live Ou fiz este tiktok Não fiz nada a dizer Nem um live A última pergunta é Que dictadaria As pessoas Dessa quarentena Bem Que cuidem-se Que fiquem em casa Mesmo E sigam Atençam as regras Que não sejam Com o nome Deixam Então Um beijinho A todos Tchau Olá Boa noite Eu sou a Luca Nathisola Amiga da Stélvia E vou responder aqui Algumas questões Sobre a quarentena O que aprendeste a fazer Na cozinha Nessa quarentena Nessa quarentena Eu aprendi Variados pratos Variados pratos Mesmo E foi Algumas Foi com a ajuda Da Stélvia Ela foi uma Excelente Professora Nessa área Já mudaste Ou pensaste Em mudar O visual Nessa quarentena Já pensei Já me veio N10 O que eu ia fazer Na cabeça O que eu ia ser Ao cortar o cabelo Se ia fazer O que Mas depois Vi que não adianta Porque não estamos A sair de casa Não adiantava Cortar o cabelo Fazer isso Fazer aquilo Então Decidi fazer Só uma única coisa Até essa pandemia Passar E até nos Até voltamos A nossa vida Normal Já quebraste A quarentena Sem necessidade Não Nunca Aprendeste Algo novo Nessa quarentena Aprendi sim Aprendi A cozinhar Novos pratos Como eu disse Na primeira Pergunta Aprendi A gostar Da minha Propriada Companhia Cobri a minha Paixão Por séries Que tipo Aprendi Descobri O meu gosto Por filmes Também Que tipo De filmes Eu gosto Já participaste De lives Ou tiktok Lives Nunca participei Mas Já De vários tiktoks Já Faço em casa Com os meus sobrinhos Para não acharem A vossa vida Dá muito Manótona Nessa quarentena Eu vou deixar Algumas dicas Que são Leiam mais livros Assistam mais séries Nós aqui em casa Temos o hábito Assistimos séries Fizemos karaok Fizemos karaok Demos ambiente Entre nós Quando é para sair Vamos a um sítio próximo Voltamos Dezembro Vamos ao parque E etc Tem coisas Que vocês vão fazendo Para não acharem Mesmo a quarentena Muito chata Porque tem dias Que a pessoa Acorda Aborrecida Com a mesma Rotina Todos os dias E previnam Sempre Com a máscara Eu não tenho Comigo aqui O álcool gel Mas tem o álcool Que também Pode se usar Para Pode se usar Pode substituir O álcool gel E é tudo Então O vídeo de hoje Foi esse Espero que vocês Tenham gostado Eu trouxe a participação Da Luquenia Tissola Da Melissa Tomás E da Sua Langade Eu espero que vocês Tenham gostado Não se esqueçam De seguir Elas nas redes sociais Que eu vou deixar Aqui no box De informações E de seguir A Melissa Tomás No canal dela Então Eu espero que vocês Tenham gostado Do vídeo Se vocês tiverem Sugestões De vídeos Deixem aqui Nos comentários E eu espero que Depois das sugestões Que elas deram Depois de tudo Que elas falaram Vocês Utilizem um pouco Mais desse vosso tempo Para fazer coisas Produtivas Eu já estou aqui A gravar o vídeo Para vocês E eu espero Que tenha vos ajudado De alguma forma Então um beijo E até a próxima Tchau 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 Tchau